Vice-Ministro Saúde para o Desenvolvimento Estratégico Saúde, Bonifácio Mokoli dos Reis Ateten, Ambulância Hiraknes Sosa e a Nação Tailândia, o total orçamento do dólares Rihun Atosualu Resin, NBCE Transporta e Fulan Idané. No plano, o Ministério Saúde se propõe orçamento Batinan Rihunrua Ruanulu, o de Sosa Ambulância Unidade Ruanulu Resinrua, Atubele Hatamba Necessidade Posto Saúde Sirenean. Idané 2020 propõe para sostar 22 unidades, vai a multifunção na ambulância. Mas vai ter orçamento de Sombatia, e se dá para realizar, mas a minha, sei lá, e o plano ainda vai fazer o tempo agora, em 2020. E a minha, mostro usar orçamento COVID, a minha rola 16 unidades, e vemos que 16 ambulâncias se distribuí para o município, incluir a Raió. Ia Fulan Junho Tinangne, Ministério Saúde, mostralou na transferência para paciente Ida Romoras Cancro para Siloã, Indonésia. Tamba considera precisa intervenção rápida, mas que ia situação pandemia COVID-19. A Sondra, a pandemia de novo, que afeta o mundo do mundo. Nação, tudo ia lockdown. Mas foi necessário que ia conseguir referir Ida, por urgencia, para comunicar em Malayas, la consegue, Singapore é possível, A indonesia é um problema, que tem um médico que tem uma carneta mora, tem um câncer, cancro, tiroides. E agora nós estamos em Zakat. Nós temos o orçamento, e nós temos o custo de avião, o avião que está a alugada de 30 ou 40 mil. A gente salvou os cidadãos, e a ambulância não foi, não foi.